Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue cortar uma imagem aqui dentro do R. É importante você assistir as outras aulas, porque a gente já ensinou muitas coisas importantes também. Nessa aula nós vamos começar apagando a memória do R. Vou vir aqui e vou ativar o pacote, Library, Esp, Image, Ctrl, Enter. Nós vamos então carregar um arquivo de exemplo. Então a gente ensinou nas aulas anteriores como que a gente abre uma imagem do nosso próprio computador. Eu vou utilizar o exemplo de número 1. Ctrl, Enter. Vou abrir essa imagem aqui de exemplo. Então agora b, underline, imagem. E aqui dentro vou colocar o ex. Plot igual a verdadeiro. E aí vai aparecer aqui para a gente a nossa imagem. Para cortar ela, a gente pode fazer isso de diferentes formas, né? Utilizando essa função próprio image. Eu posso simplesmente colocar aqui dentro desse objeto que a gente acabou de criar. Vou colocar aqui em M2, que a gente criou um novo objeto, né? Em M2 igual a isso. Se eu dar um Ctrl, Enter, aí você vai ver aqui, ó. Clique em dois vértices opostos para clicar. Ou melhor, para cortar, né? Então eu vou clicar aqui no vértice e no outro vértice aqui extremo. Ao fazer isso, a gente consegue cortar essa imagem e consegue ver ainda quais são essas coordenadas desses pontos, né? Então, basta a gente clicar onde é a nossa parte mais importante, onde a gente quer destacar que a gente consegue fazer o corte aqui na nossa imagem. Então, uma forma é clicando sobre a imagem e a outra é colocando essas coordenadas de onde a gente deseja fazer esse corte. Por exemplo, vou colocar aqui em M3 igual a crop underline image em M. Aí eu tenho esse diagram que nos indica, então, a nossa altura, né? Então, aqui, na minha imagem eu tenho valores de 1 até 2.304 pixels, né? Aqui na altura da foto. Então, vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, de 500 a 1000. O H tem que ser um valor aqui entre 1 e 1.728, vou colocar aqui entre 100 e 1.500, só para a gente ver como é que vai ficar. Na hora que eu dou o Ctrl Enter aqui, ele vai fazer esse corte. Então, em algumas situações, é muito importante que a gente consiga fazer cortes em várias imagens de uma forma automatizada. Então, nesse sentido, se nós soubermos onde a gente precisa fazer esse corte em cada uma das imagens, utilizando essas coordenadas é muito mais fácil do que a gente utilizar essa função anterior, onde a gente teria que clicar imagem por imagem. Então, tem essas duas formas de a gente cortar essas imagens aqui, utilizando esse pacote. Tem uma terceira forma também que a gente vai aprender em aulas posteriores, né? Então, vocês conseguem ver que nós criamos dois objetos aqui. No primeiro, nós vamos ter a imagem em seu tamanho normal. Aqui, quando a gente clicou, então, vocês conseguem ver que a gente cortou a imagem, diminuiu o número de pixels na altura e na largura dessa imagem. E aqui embaixo, da mesma forma, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente aprendeu como que a gente consegue cortar essas imagens. Isso é muito útil em várias situações. E na próxima aula, a gente vai aprender outras coisas interessantes também, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos aí. Até a próxima aula. Até a próxima aula.